Eu achei interessante aqui, como mostra que ele é um personagem que é muito, vamos dizer assim, satisfeito com a vida que ele tem Só que ao mesmo tempo ele ser tão satisfeito assim faz com que ele não corra atrás de muitas coisas Nessa falta de comprometimento que o autor diz que ele tem aqui na sinopse Então a gente consegue meio que trabalhar essa questão de ele criar uma certa responsabilidade ao mesmo tempo Que essa maldição ela mexe exatamente com aquilo que o Breno tem ali como a coisa que ele mais gosta Se realmente o que ele gosta de verdade, aquilo que realmente caracteriza ele é estar ali sossegado com a família, com os amigos e tudo mais A maldição de ele ser um lobisomem acaba atacando justamente nisso, isso é muito legal dentro da construção Porque geralmente a gente pensa, quando vai criar uma história de forma mais rasa Já se imagina, ele tem uma maldição, ele vira lobisomem e ele quer se desfazer dessa maldição Mas beleza, até aí você só pensa aquilo só na forma superficial E aqui exatamente o fato de ele não querer grandes coisas da vida e tal Ele ser um personagem bem ali, bem família, bem apegado com isso A maldição fazer com que ele seja uma ameaça, como diz aqui no próprio sinopse Para eles, fazer com que ele saia de perto deles é exatamente isso que meio que toca ali no cerne do personagem Faz uma motivação a mais para ele querer se livrar dessa maldição Exatamente porque ela bate na parte ali da família e das amizades que ele tem Isso é bem legal e dá para trabalhar ao longo dessa jornada do Breno Como ele vai se sentindo mal por estar longe da família, dos amigos, essa questão das lembranças e tal Eu não consigo imaginar onde que essa jornada vai levar A sinopse cumpriu bem o papel de deixar você curioso, deixar você estigado para ler a história Eu não consigo logo de imediato, vendo a sinopse, pensar assim Ele vai fazer não sei o que, ele vai fazer tal coisa para poder se livrar dessa maldição E são esses quais perigos que ele vai enfrentar Talvez ao longo da jornada, já que a gente está trabalhando com a maldição como algo que contrapõe A vontade que ele tem de ficar perto da família e dos amigos A gente pode trabalhar essa maldição ensinando ele alguma lição Nessa jornada vai ensinar ele alguma lição E pode talvez ter a ver com essa questão de ele não gostar de se comprometer com muita coisa Então talvez para poder se livrar da maldição, para poder seguir em frente Ele tem que assinar um certo comprometimento muito grande com algo Talvez com uma outra pessoa ou algo do tipo E isso ensine ele para que depois quando ele possa, fim, dar da história Ter se livrado da maldição, etc, ele possa voltar para a vila Para a vila, estou falando vila, mas enfim, voltar para a cidade onde ele vivia Voltar para a família e para os amigos dele Ele esteja diferente, ele esteja mudado, ele tenha aprendido ali uma grande lição E aí entra aquilo que eu sempre falo sobre subtexto e tema Nas histórias, que é você ensinar uma lição para o personagem Ao mesmo tempo que você ensina também essa lição para o leitor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho